O que você acha desse ponto de ônibus que tem aqui? Não tem ponto, né? Só tem a placa. E não é só que não, tem muitos lugares que tá assim. A pessoa fica no sol, você vê, tempo de chuva, não tem ponto. E dinheiro tem, né? Dinheiro entra, mas não tem dinheiro pra construir um ponto pras pessoas que usam transporte coletivo. Não tem abrigo nem pro sol, nem pra chuva. A gente se molha e fica no sol, então é péssimo. A reclamação é sobre este ponto de ônibus que fica na Avenida T63, no setor Bela Vista. Não tem sequer uma cobertura. Apenas uma placa avisa que ali é lugar de embarque e desembarque de passageiros. E a gente fica aí no sol, na chuva, não tem. E quando tem cobertura está assim, suja, pichada, o ponto com restos de lixo. Do ponto de ônibus tudo pichado. Meu Deus do céu, o que esse povo, esses vândalos ficam fazendo? Mas cuidado, porque a gente tem muita pra trabalhar, né? Muita gente querendo trabalhar e não tem serviço. Neste ponto de ônibus na Alameda Couto Magalhães, setor Pedro Ludovico, a situação em relação à poluição visual é quase a mesma. Isso aqui é padrão nos pontos de ônibus de Goiânia. Mas em relação à estrutura, aqui está ganhando de muitos. Olha só, não tem sequer calçada. Quem vem pra cá tem que tomar cuidado pra não virar o pé, pra não tropeçar. Olha só, até eu tô com dificuldade pra andar. O que eles fizeram? Jogaram um concreto aqui no chão, parafusaram a estrutura e pronto, virou um ponto de ônibus. Nos arredores, aqui na calçada, não tem rebaixamento. A avenida é muito movimentada, ou seja, pra um cadeirante, fica quase impossível conseguir embarcar em um ônibus aqui. E quem é acostumado a passar por esse ponto, denuncia. Tem mais problema ali que dificulta a vida do passageiro. Também aqui é escuro também, né? Se for depois da noite também aqui é escuro, muito perigoso também. Por causa das árvores também tampa, né? As árvores são fechadas. Esse ano, a Universidade Federal de Goiás recebeu uma pesquisa de mestrado que analisou a situação de cerca de 20 pontos de Goiânia. Destes, 19 apresentaram muitos problemas. E segundo o pesquisador, isso é algo que vai além da beleza do lugar. Interfere até na conservação dos próprios ônibus. O abrigo, ou pede, ele é o primeiro contato que a população tem com o sistema de transporte público da cidade. Então, invariavelmente, quando essas estruturas estão aquém daquilo que a população espera, a relação também se torna prejudicada. A experiência de uso é um pouco mais negativa. Nessa pesquisa mostrou que em Goiânia tem um ponto de ônibus ideal. Mas veja só, apenas um ponto de ônibus ideal foi encontrado em toda a capital. Este que eu estou agora, na Avenida 85, Setor Marista. Tem uma placa com informações dos destinos das linhas que passam aqui. Também calçada rebaixada para o cadeirante que quer embarcar. Um letreiro com informações online sobre as próximas viagens. Um mapa dos arredores, mostrando as principais avenidas e até shoppings próximos. Uma lixeira ao lado. O passageiro pode jogar o lixo aqui e isso permite um ponto de ônibus muito mais limpo. Vou te falar. Desta forma aqui, um ponto de ônibus limpinho como esse, é muito mais confortável esperar o ônibus passar. Ficou bom desse jeito aí, ficou ótimo. Ficou muito bom. Espero que o pessoal conserva assim, né? A pesquisa mostrou que os pontos da cidade estão sem manutenção. E isso é apenas um dos problemas. Não é somente a falta de manutenção. Esse é um dos pontos que acabam prejudicando a relação dessas estruturas com a cidade, com os usuários e com o próprio sistema de transporte público, né? Paga e é à vista. Não passa cartão de crédito, débito, é à vista, é em dinheiro. Então, é uma vergonha isso.